Bebe, bebê, bebezinho, bebezão Não gosta de ficar sozinho Adora dormir no colinho Ele quer proteção Quando ele tá com fome Unhé, unhé, unhé Mas logo quando ele come tudo fica bom Que delícia! Bebe, bebê, bebezinho, bebezão Gosta de fazer careta Gosta de dar pirué Outro e só quer diversão Reclama e faz um som esquisito Ai, que pulmão é sentido e ele acha bom Um, 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 um Um, 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 um